Hoje é um dia muito triste para a democracia do Brasil, hoje é o dia de uma eleição indireta de um presidente sem voto para aplicar um programa que o povo não escolheu e é o que significa um programa de reconhecimento do povo brasileiro. E a Dilma se levanta contra ela, não se acovarda em tantas conquistas de frente que vem ao Senado Federal dizer que o que está acontecendo é uma injustiça histórica, o que está acontecendo é um golpe parlamentar. E por isso, nós mulheres nos orgulhamos muito da presidência que temos, porque só uma mulher conseguiria suportar tamanha coragem, tamanha campanha de difamação e se manter o diva e o líder.